Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com o LittleBigPlanet Segundo episódio aqui da Gameplay jogada no emulador de PSP do celular E vamos lá E aqui Eu vou ficar ali, porcaria. E isto, vamos. Boa. 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 Comprindo a parada aqui, vamos lá. Comprindo a parada, vamos lá. Comprindo a parada. Comprindo a parada, vamos lá. Comprindo a parada. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso não vai fazer nada A CIDADE NO BRASIL Ah, quase consegui. Boa. Ah, consegui. Boa. Demorou? O pessoal tá falando, pô, guia, pô, andar com saco boy nessa bolinha maldita aqui é uma desgraça? Ah, que miseria, cara. Muito ruim, olha, muito ruim, tá louco? Não tenho sincrona nenhuma, mano. Nossa, miseria. Passei, não sei como que passei isso aqui, mas passei. Eu sei, estou reclamando muito, mas é verdade. Não, não, não. Olha lá, pô. Mas, pô, erra o botão toda vida, cara. Covardia. Nossa, daí é complicado. Consegui fa-fa-fa-fa. Claro, porque essa aqui era fácil, não? Era a chave do tutorial, não é? Assim de fácil. Ué? Bora, bora, baixou? Isso. Não, meu Deus do céu. 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 Eu pude ir a perder o botão, mas por que ele não foi? Por que ele é? Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Sem zoeira Achou Eu tô tentando gostar do jogo, mas tá difícil Tá achando que é uma merda esse jogo Encontro Eu vou jogar no PSP Em Poker, agora eu vou jogar no Final Game Daí vai ser bom Porque o jogo é divertido Mas a gameplay não precisa dar uma porcaria O dedo é grande A seta é pequena O cara erra o botão toda vida Apertei o quadrado Por que apertei o quadrado, demônio? Uma merda Pela puta Desfudei, eu consegui Porra Ah, dormi Vamos Vamos Boa Vamos Um 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 Ufa! Ufa! Boa, está vivo! Quase torturante Está louco Desculpa, é o meu meu hater Desculpa, está de sacanagem O que é isso? Se encontrares um cantinho do LittleBigPlanet em que te sentes tão confortável como com um par de chinelos velhos feitos com todos os chinelos velhos que já tiveste, podes revisitá-lo sempre que quiseres Aperfeiçoa os teus movimentos Melhora a tua pontuação ou simplesmente manda-te de cabeça para onde nunca estiveste como se andasses à boleia entre dimensões Deixa o teu painel analógico ser o teu polegar e lembra-te, em caso de dúvida pede boleia Ok? Então essa é a próxima fase no próximo episódio Beleza? Curte o pessoal, curte o vídeo, deixa o like para ajudar Não, curte o, deixa o dislike, fica à vontade Se você for novo por aqui, se inscreva no canal ative o sininho das notificações temos vídeos aqui todos os dias Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui Valeu, até a próxima, fui! Tchau Tchau Tchau